Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaaparatudo.com.net.org Não é o dedo na sua cara, é simplesmente para você saber onde a gente está Pessoal, vamos fazer aqui agora um circuito bem básico Mas um circuito que é um controlador de corrente para a saturação de um transistor Pode ser PNP, NPN ou Darlington Para acionar uma carga indutiva, no caso um motor Agora, deixo para vocês no início desse vídeo Rodrigo, para não perder muito tempo, pela primeira vez hein pessoal Melhor é PWM, pulso com largura modulada e o controle Ou esse controle linear através de um resistor, um potenciômetro PWM Mas vamos falar do circuito linear para que a gente possa ver a diferença para o PWM Então vamos lá Bom pessoal, estamos aqui no nosso famoso caderninho Controle da rotação de um motor DC, né? Direct current, direct current Sem PWM Sem PWM, pessoal Não tem largura de pulso modulado aqui não Controle via corrente De base A saturação de um transistor Que pode ser NPN PNP E até os dois Um dar Lim Guetom Que são O que é o transistor darlington? Nada mais é do que um transistor Tá ligado A outro, pessoal Ok? Perdão pelo desenho feio Mas é isso Então, beleza O que a gente vai fazer? Esquece esse circuito Isso aqui é uma coisa muito básica E nós vamos fazer o circuito Para poder controlar a rotação de um motor Olha aí o motor, pessoal Estamos utilizando esse 12 volts É um motor até bem parrudinho Eu botei isso aqui Para poder segurar É uma fita durex mesmo Não é nem isolante E está aqui Uma coisa que eu botei Para poder ver Que está girando Olha só Vejam vocês Controla aqui Olha aí Bom, pessoal Aí vocês perguntam Mas Rodrigo Só tem liga e desliga Aí que está a questão Exatamente aí Qual é o circuito Que a gente montou Aqui nessa protoboard Se vocês utilizarem Se vocês olharem Para a protoboard Vocês vão ver Tem o chip Tem o potenciômetro Tem... Está tudo aí São poucos componentes São, na verdade O transistor Um diodo E dois resistores Contando com o potenciômetro Então O desenho do circuito O esquema É assim Vamos botar aqui 12 volts E Uma resistência De 2,2K Ok? Mais um Potenciômetro Aqui Onde vem Na base De um transistor Ok? Então temos Coletor Emissor E base Certo? Do potenciômetro Vai para o terra Beleza? Do emissor Vai para o terra também Beleza? E do coletor? Do coletor A gente vem aqui Um motor Um motor DC Tá? De 12 volts Óbvio Pode ser menos E vem para cá Legal Rodrigo E aí? Porque isso aqui É um transistor Beleza Só que no coletor também Nós temos que ter atenção Para ter aqui Um diodo Para poder Justamente Proteger O coletor Do transistor Para que quando Venha O pulso reverso No caso Quando desligar O motor O pulso Seja dissipado Aqui pelo Diodo Pode ser Um N 4007 Para poder Fazer o diodo De roda Livre Ele vai fazer Isso Quando desligar O motor A corrente Fica girando Aqui Até dissipar Porque tu sabe Para esse cara Conduzir Precisa de 0,7 volts Então Tem uma corrente Também induzida Aí Bom Esse é o circuito Esquemático Eletrônico Básico Para o circuito Funcionar Que já está aqui Bom O circuito Que está aqui É o mesmo Que está aqui Exatamente igual Exatamente idêntico Só tem mais fio Esses fios Aqui Que eu não tenho Outro jumper Então está aí Olha o resistor De 2K2 Aqui Olha aí Está vendo aqui Está ali Potenciômetro De 10K Pode ser de 5K Pode ser de 1K E o transistor Que é E o diodo Claro Está ali o diodo Também Protetor Aqui Está vendo ali Bem aqui Pessoal O lance é Qual o problema Desse circuito É que Nós precisamos Calcular muito bem O resistor E o potenciômetro Para poder polarizar A base do transistor E fazer que controle De fato A corrente do motor Para poder regular A velocidade Por que? De cara eu digo Esse controle é péssimo Para controlar a velocidade Vejam vocês Está aqui O motor E está aqui O potenciômetro Olha Eu nem gerei O potenciômetro direito Ainda olha Ele já começa E eu posso girar todo Mas Rodrigo É porque está Com o potenciômetro Muito alto De 10K Pessoal Eu já usei De 10K De 5K De 1K Que é o que eu tenho Já modifiquei O resistor De 2K De 2,2K E cara É muito complexo Regular A velocidade Desse motor Dependendo Do gráfico De saturação Da base Desse transistor Seja Darlington ou não Como assim? Qual é o gráfico? O gráfico é mais ou menos Isso aqui Para vocês tentarem entender Vou desenhar em azul Para diferenciar Está aqui E aqui a gente vem IC Que é a corrente de coletor E aqui Vem porcentagem Do giro Potenciômetro Ok? Nós temos controle Apenas sobre essa parte Aqui Aqui Que aí Aqui Vem E vem reto Está aí E aí depois Pronto Então se aqui é 50 Se aqui é 100 Etc Essa faixa aqui Perdida Não dá para pegar Já era A gente só tem controle Na verdade Pessoal Essa faixa aqui Que é Quando está subindo A corrente De coletor E aí se a gente tem O potenciômetro A gente Abre ele Ele aumenta Mas a nossa Probabilidade De Olha aqui É muito pouco Daqui para cá É muito pouco Por isso Acontece isso Nem girei O potenciômetro Direito Não tem controle Ah mas Rodrigo E se você Utilizasse aí Um potenciômetro De precisão Aquele de fio E tal Bom Poderia ser diferente A gente tem que fazer Um bom cálculo Para Calcular esse cara Esse cara Que normalmente É de 10k Para poder fazer Ah mas Rodrigo Se eu colocar O potenciômetro No coletor Do transistor Cara Aqui no coletor Do transistor O potenciômetro Ah Aí ele virou Um rheostato Ah mas rheostato É E ele vai queimar Isso aqui É um potenciômetro Comum Não aceita potência De grafite Se a gente Coloca ele No coletor Do transistor E esse coletor Consome 1A Para alimentar Esse motor Esse cara Pega fogo antes Então ele está aqui Por que ele está aqui? Para controlar A corrente de base Mais uma vez Essa pequena aqui Está aí Só temos controle Ah Rodrigo Então é por isso Que não é muito bem Controlável Exatamente Ah mas quando é Por PWM Largura de pulso Modulada Ah O circuito muda Pessoal O circuito muda Totalmente A dissipação De potência E a condição De potência Adquirida pelo circuito Necessária Para o circuito Funcionar É diferente Então Rodrigo Para que está Gravando esse vídeo? Olha lá Olha o cara doido Para mostrar para vocês Eu não acho válido Não considero Não concordo E não monto Nos meus circuitos Um circuito linear De controle de potência Um circuito linear De controle de corrente Na base de um transistor Bipolar Ou até Moisfet Corrente no bipolar Moisfet não né Mais tensão Só que eu não concordo Eu prefiro utilizar Esse cara aqui Caiu a caneta Prefiro utilizar Esse cara aqui Com controle via PWM Então é isso Fica a minha dica Essa é a dica Bem curta Mas Rodrigo E aí Esse circuito aqui A gente joga fora? Não, não, não Se vocês conseguirem Adequar o 2,2K Tipo para 1K E aqui a gente baixar Ou aumentar O controle de corrente Na base do transistor bipolar Fica melhor Agora Lembrem-se sempre O controle nosso está aqui Bem aqui Essa é a linha de subida Tá Então se aqui Passou Já era A gente só tem controle Nessa pequena parte Aí você vê Um resistor Um potenciômetro Que não tenha precisão Fica bem difícil Então é isso aí pessoal Fica com Deus Obrigado por tudo E esse é o vlogão Número 14 Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau Tchau Tchau